Em Caibi, um grave acidente envolvendo um caminhão bitrem e uma caminhonete resultou na morte da passageira do veículo. Sheila Mink morreu na hora. O condutor do carro e o do caminhão foram encaminhados ao hospital. Na SC350, em Água Doce, uma carreta com placas de caçador saiu da pista e acabou tombando. Jason Carlos, de 33 anos, ficou preso às ferragens e acabou morrendo. O caminhão estava carregado com placas de madeira MDF. Duas pessoas morreram em uma colisão na SC114, em Otacílio Costa. O choque foi entre um ônibus e um carro. O motorista do automóvel, Dilmar Pereira de Jesus, de 38 anos, e o passageiro, Júlio Valdecir Alves Siqueira, de 46, morreram na hora. O motorista do ônibus e os sete passageiros não se feriram. Um jovem de 20 anos morreu após perder o controle do veículo e colidir contra outro carro em Massaranduba, na SC415. William Thiago Moreira Sabino, de 20 anos, chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas morreu a caminho do hospital. Um grave acidente próximo a São José do Serrito resultou em duas vítimas fatais. Clóvis Valdir da Silva, de 56 anos, e Catarina de Fátima Xavier, de 58, morreram na hora. Eles colidiram de frente com uma van. Clóvis Valdir da Silva, de 58, morreram na hora.